Olá, sejam bem-vindos ao canal do Abismo Filmes. Eu sou Bruna Nasc, sou diretora Fashion Comercial da GCLB Moda Alliance. Essa é minha ocupação profissional atual. Sou formada em design de moda, posicionada em direção criativa e vim aqui hoje no canal do Abismo Filmes para poder apresentar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a minha atuação no mercado e dar umas dicas de moda para vocês. Meu contato com o mundo da moda começou muito cedo. Desde pequena eu já desenhava, gostava de desenhar, fazia roupa para minhas bonecas e aos 12 anos de idade me surgiu o sonho de ser a próxima Gisele Bitt. Eu queria ser uma modelo ultra, mega, power, famosa. Então, desde então eu comecei a participar de várias convenções de moda, várias coletivas, fui para várias agências para tentar realizar esse meu sonho como modelo. No ano de 2011, eu alcancei o título de Miss Bahia Juvenil, que para mim foi emocionante, foi o marco da minha carreira. E desde então eu não parei mais, continuei como modelo, fazendo alguns trabalhos e depois de formada eu encaminhei para essas outras formações aí que a moda nos permite, trabalhando com design, produção, com criação de moda. Então, é uma área que eu sou apaixonada. Então, eu costumo dizer que eu sou uma coriga da moda, faço um pouquinho de calma, né? Agora que eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a minha profissão, minha história para vocês, vamos falar realmente sobre o tema que interessa na gravação do vídeo de hoje. Venho dar algumas dicas para vocês, para a mulherada, né? De como se vestir bem, super simples, super básico, sem ele. Vamos lá? Dica de número 1. A primeira coisa que é fundamental é você ter consciência sobre o seu corpo. Saber quais as partes que você quer esconder e qual é a parte que você quer valorizar, que é o seu ponto forte. Então, vamos lá. Para você que tem um quadril um pouco mais largo, deve apostar em blusas e acessórios que valoriza para superior do corpo, tá? Para quem tem os seus partos, é bom investir em blusas com decote canoa para poder dar valorizada no ombro e não utilize de mangas bufantes, que são aquelas mangas que tem, que são bem cheinhas aqui, tá? Para quem tem, por exemplo, a necessidade de esconder a barriguinha, utilize tecidos firmes, planos ou até alguns modelos que são entrelaçados, né? Para você deixar tudo bem escondidinho, super fácil. Acho que todo mundo tem em casa uma peça desse modelo. Dica de número 2 é que você precisa entender a ocasião para a qual você vai se vestir. Então, é muito importante você saber como é o evento. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte para as pessoas como é que é o dress code do evento que você vai, do lugar que você vai e não se apegue a limitações. Uma calça que você usa para trabalhar, muitas vezes com uma blusa muito mais arrumada, você já pode utilizar para sair à noite, né? Então, às vezes, o vestido floral que você utiliza durante o dia, com o salto, você também pode ir para um evento à noite. Então, você não precisa se apegar a somente a peças mais elaboradas para poder sair. Use sua criatividade. Defina seu estilo. Essa é a minha dica de número 3. Você não precisa ter um único estilo para a vida, né? Mas você pode definir o estilo a partir do que você vai montar seu look para poder sair. Então, por exemplo, se você quer um estilo um pouco mais street, então você já pode começar a montar seu look com uma calça de estroide, mais detonada, um total jeans. Se você prefere um look mais romântico, começar por uma peça que contenha uma renda, já é um bom caminho. E por aí vai. Dica de número 4. Aprenda a combinar cores. As cores, elas podem valorizar a sua imagem. Então, é muito importante a gente conhecer um pouco das cartelas de cores, saber o que é bacana a gente combinar, né? E nisso, já facilita você já conhecer qual é a cor que valoriza o seu look de pele, os seus olhos, o tom do seu cabelo. Então, saber a cartela de cor é muito importante. Dica de número 5. Imprima a sua personalidade. Na moda, a personalidade é a coisa mais importante. Então, não adianta você querer se basear em artistas, nas capas de revista, utilizar peças que não fazem parte do seu estilo. Então, você ir ao shopping com uma peça que é um pouco mais formal, sendo que o seu estilo é descolado, é jogar um dinheiro fora que você não vai querer usar depois. E por fim, pra gente encerrar com chave de ouro, a última dica que eu quero dar pra vocês é sinta-se bem. Hoje em dia, a moda, ela tá totalmente inclusiva. Temos marcas com vários estilos, pra todos os gostos, pra todo tipo de cor. E antes de você tá dentro de um estilo, tá dentro da moda, você tem que se sentir bem com você mesmo. Então, pra tá bonita, você precisa se sentir bonita. Então, essa é a dica master aqui de hoje. Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Usem as dicas com sabedoria, tá? Eu queria te agradecer imensamente pelo convite da Bizu Filmes. Obrigada de coração mesmo. E quero pedir pra todos que estão assistindo, sigam o canal da Bizu Filmes, ativem as notificações, dê um like no vídeo. Vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram, que é o arroba brunanaski, tá? Pra vocês acompanharem um pouco do meu trabalho. E o site da Agência LV, que é o www.agencielv.com.br pra você que sonha esse modelo e conhecer um pouco da gente, tá bom? Obrigadão e até a próxima.